Polícia Militar N é com o seu emergente. Depois de uma viatura, você está vindo aqui, claro que teve vítima fatal. O chamado é urgente. Informação de acidente de trânsito com uma morte. Neste momento, a atendente da Polícia Militar pede mais informações. Ele estava no carro? Não, ele estava de morte, o carro veio de uma vez e pegou. Tá, depois... Tá, é testemunha aí do local? É, todo mundo tem testemunha, tá aqui saindo, gente. Tá, gente, eu trabalho aqui na central. Pouco depois, uma nova informação. Seriam duas crianças mortas e uma terceira pessoa ferida. Mas quadra, Lócio, você não sabe não, né? Não, quadra e um Lócio eu não sei, mas tem segunda palmanharia, o dono do barracão. Com certeza alguém de lá deve ligar aqui, com certeza, quando vê esse tipo de crime. Ah, mas eles não ligam não, os caras lá têm medo, o povo vai dar pesado, o comando vermelho, e todo mundo lá tem medo de um tal de Léo lá, eles trabalham com esse Léo, entendeu? Em seguida, a atendente acionou viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica. Uma grande mobilização com vários agentes envolvidos. Mas o chamado era um trote. Quando as viaturas chegaram ao local, não havia acidente algum. A boa notícia é que ninguém morreu. Mas a brincadeira de mau gosto atrapalha o trabalho de quem precisa combater o crime e salvar vidas. Nós deslocamos viaturas e, por isso, nós reduzimos a capacidade de atendimento a uma suposta ocorrência real. Se houver uma ocorrência real, uma real necessidade de um cidadão ser atendido naquele momento, nosso tempo de resposta vai ser muito prejudicado, porque nós estamos atendendo uma ocorrência que não deveria estar sendo atendida. Então, existe um prejuízo muito grande. Nós estamos agora na central de atendimento dos telefones de emergência. SAMU 192, Corpo de Bombeiros, também atendentes da AMA e da Polícia Militar. O que chama a atenção é que dois a cada três telefonemas são trotes ou então pedidos de informação, não é isso, Tenente Coronel? Acaba atrapalhando e muito o atendimento para a população. Exatamente, Marcelo. Nós temos essa dificuldade, porque é um número elevado de ligações que a gente recebe aqui, que às vezes não são ligações adequadas para o atendimento policial de emergência, que é a finalidade do 190. Então, são ligações, às vezes, que têm pedidos de informações diversas, pedidos de endereços de outros órgãos, telefones, solicitações que não são atinentes, às vezes, com uma ligação de emergência. Nesta outra ligação, um homem diz que quer fazer uma denúncia de tráfico de drogas. Segundo ele, os criminosos teriam esfaqueado um usuário em uma boca de fumo. Então, o cara aparece lá dentro dos trascantes, lá esfaqueado, o cara está tudo cheio de sangue, entendeu? E eles estão segurando o cara lá por causa de R$ 70, aí, esse cara que mora lá, ele é trascante, trabalha com tal de léu. Então, mas vai acontecer isso lá agora? Agora. O cara foi esfaqueado lá? Está esfaqueado, lá está tudo cheio de sangue lá, moço. Depois do chamado, uma viatura foi ao endereço informado, mas não havia nada no local. E essas ligações, que são indevidas, elas prejudicam o atendimento efetivo. Às vezes, o atendente fica 10 minutos, 15 minutos, atendendo uma ligação, prestando informação, as linhas ficam sobrecarregadas e quem realmente está precisando, acaba sendo prejudicado na ponta com o atendimento da viatura. Só nos cinco primeiros meses deste ano, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil receberam juntas 18.039 trotes. Dá uma média de cinco ligações com informações falsas por hora. Esse tipo de comportamento, ele é extremamente prejudicial, porque vai estar privando a população de estar sendo atendida por intermédio desse atendente, por intermédio da pessoa que vai estar focando no atendimento do trote. Ela vai deixar de atender a população e o serviço vai estar prejudicado e emergências, urgências vão deixar de ser encaminhadas do devido modo. E isso não é uma brincadeira. Um simples trote pode custar a vida de alguém. A polícia possui mecanismos para identificar de onde partiram as ligações. Caso se caracterize crime, nós temos meios de descobrir quem é a pessoa, instalar o procedimento criminal e iniciar a perseguição criminal contra essa pessoa.